Eu não acredito que você não está aproveitando essa mina de ouro que está acontecendo dentro da Killfire para você vender muito como afiliado, fazer mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil reais, muitas vezes em um único dia, aproveitando esse movimento que está acontecendo dentro da Killfire. Se você não está sabendo, se liga, preste atenção aqui nesse vídeo, que eu vou te mostrar uma oportunidade que você, como afiliado, pode estar aproveitando ainda hoje. Eu estou aqui dentro da Killfire, como você pode observar aqui, estou dentro do mercado, que é o Marketplace aqui da Killfire. Se você não tem cadastro, basta você criar o seu cadastro aqui rapidamente na Killfire. E uma olhada disso tudo que eu vou te mostrar aqui, você não vai precisar ficar falando com as pessoas, não precisa aparecer, você consegue estar vendendo de forma automatizada, aproveitando essa mina de ouro, que é uma onda que está acontecendo aqui dentro da Killfire, que você tem que ficar ligado nisso. Se você observar aqui no Marketplace, olha só, existem vários produtos aqui que eu posso estar vendendo como afiliado, que você pode estar vendendo como afiliado, só que aqui tem um detalhe que a maioria dos afiliados não estão ligados, que é o seguinte, a maioria dos afiliados vem aqui e busca qualquer produto desse aqui, simplesmente olha a comissão aqui, ok, e vai lá e faz a divulgação daquele produto, às vezes chamando as pessoas no WhatsApp ou utiliza anúncios. Mas o que eu vou te mostrar aqui é uma verdadeira mina de ouro que poucas pessoas conseguem perceber isso aqui. Eu quero que você entenda o seguinte, Para a gente normalmente fazer vendas através da internet, os produtores em si, normalmente eles utilizam dois tipos de estratégia. Uma estratégia é utilizando os anúncios ali para vender ou de forma orgânica, criando conteúdo, e outra estratégia é você fazer movimentos para vender determinado produto. E agora a gente está no mês de quê? No mês da Black Friday, que é o melhor momento para você vender como afiliado, porque todos os produtores estão fazendo movimento para vender seus produtos. Então esse é o melhor momento para você ganhar muito dinheiro como afiliado. Essa segunda forma de você vender, normalmente a gente como produtor utiliza movimentos para fazer um lançamento de um produto, a gente lançar um produto no mercado. E para a gente fazer esse tipo de movimento, o que a gente faz? A gente faz aulão, a gente faz live, a gente faz sequências de conteúdo gratuito para vender um produto no final. Agora preste atenção nisso aqui que está rolando dentro da Killfire, que você não se ligou. Se a gente observar aqui nos produtos que estão no topo, nesse exato momento aqui, vou entrar nesse produto aqui, dessa pessoa aqui, que é a Ruth, né? Se a gente entrar aqui e ver no Instagram dela, se liga só o que está acontecendo nesse exato momento com essa produtora aqui. Vou entrar aqui no Instagram dessa produtora. Olha só isso aqui para você. Olha que incrível que está acontecendo. Exatamente no dia 9 vai acontecer um movimento gratuito. Vai acontecer um aulão, uma imersão, um conteúdo que com certeza, com certeza, ela vai abrir uma oportunidade para o quê? Para esse produto dela aqui, ó. Ela vai abrir uma nova oportunidade para as pessoas fazerem parte desse produto. E você, você como afiliado, pode estar aproveitando esse movimento. E eu vou te mostrar aqui como é possível você criar anúncios para vender de forma estratégica, aproveitando essa onda. Para para pensar um pouco. As pessoas, normalmente, quando participam desse tipo de aulão, quando participam desse movimento gratuito, ficam desesperadas para aproveitar a promoção do produto, para aproveitar a oferta especial que aquela produtora abriu. Então, se você observar aqui, ó, essa produtora, nesse exato momento, está fazendo movimento. E não somente ela, tá? Existem vários outros produtos aqui que estão com esse movimento que você pode estar aproveitando para surfar essa onda aqui e conseguir vender muito. Inclusive, essa é uma das estratégias que eu consigo vender e vender muito. Inclusive, eu já fiz mais de R$ 132 mil em cinco dias, utilizando exatamente essa estratégia aqui, aproveitando a onda do movimento dos produtores para vender muito como afiliado. Se a gente entrar aqui nos stories, você vai observar aqui que ela fez... Vou voltar aqui, ó, lá do comecinho que eu estava observando aqui, ó. Se você ver aqui, olha só isso aqui, ó. Se você observar aqui, ó, ela está com um grupo aqui no WhatsApp, ó, grupo 10, e já tem mais de mil pessoas aguardando para comprar esse produto. Isso aqui é o grupo 10. Nesse momento aqui, se você entrar aqui, que ela deixou o link, ó, aqui, ó, vamos acessar? Vamos ver em qual grupo já está? Olha só, está no grupo 14 e cada grupo desse aqui, mais ou menos, deve ter umas mil pessoas. Pensa quantas pessoas estão loucamente para participar desse movimento que ela vai fazer e no final comprar o produto dela. E aí você pode aproveitar esse movimento aqui para vender. E eu vou te mostrar como é possível você se posicionar de forma estratégica para pegar as pessoas que normalmente aqui está em busca desse produto nesse movimento. E claramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou solicitar a minha filiação aqui a esse produto, tá? Eu já vou te mostrar como você vai fazer para estar utilizando aqui o poder desse movimento, aproveitar essa onda que acontece normalmente aqui com vários produtos dentro da Killfire, tá? E não só na Killfire, em outras plataformas também você já vai ficar de olho. E aproveita que esse mês de novembro é o mês que mais tem movimento no mercado. Aproveita esse momento, tá? Eu vou entrar em outro produto aqui que eu estava olhando, é esse produto aqui, ó. Esse produto, eu vou pesquisar aqui o Instagram dele, eu tenho aqui o Instagram. Olha só o que está acontecendo aqui também, nesse exato momento, ó. Olha só, dia 8 do 11 aqui também, ó. Inscrições abertas. Ele acabou de abrir as inscrições. Se a gente observar aqui, vai ser de qual produto? Vamos entrar aqui para a gente ver? Olha só de qual produto vai ser. Tá aqui, ó. Mentoria, o novo método. Tá aqui, ó. Exatamente esse produto. O que eu vou fazer? Eu vou pedir a solicitação aqui desse produto, obviamente, tá? Olha só isso aqui. Produtor fazendo movimento. Produtor gigante aqui no mercado, ó. Mais de 130 mil seguidores aqui nas redes sociais, que com certeza ele estava fazendo movimento aqui durante esse período, ó. Olha só. Tá aqui, ó. Com certeza ele fez vários movimentos para vender esse produto dele aqui, ó. E é um produto que te paga por comissão aqui, ó. R$273,00. Multiplica isso aqui em 5 vezes mais, 10 vezes mais. Mais de 2 mil, 3 mil reais. Você consegue estar fazendo, aproveitando esse tipo de movimento. Mas, Bruno, como eu faço para vender esse produto aqui, então? Basicamente, você vai utilizar o poder do Google. Para pra pensar um pouco. Quando a gente vai comprar qualquer coisa na internet, onde a gente pesquisa? A gente pesquisa no Google para entrar na loja. E é aqui que entra a grande vantagem do Google que você consegue aproveitar esse tipo de movimento, pegando as pessoas que já têm interesse nesse produto, que já estão desesperadas querendo comprar esse produto. Eu vou te mostrar aqui como funciona esse processo. Basicamente, se a gente vir aqui, eu vou pesquisar esse produto, por exemplo. Se a gente vir aqui e pesquisar esse produto no nosso amigo aqui, o Google. Vou pesquisar aqui para você ver. Olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou traduzir. Olha só o que vai acontecer. Está aqui, ó. Patrocinados. Pessoas criando anúncios desse produto aqui dentro do Google. Imagina o quanto essa pessoa aqui, que está nesse exato momento, não está fazendo aqui em vendas. Quanto que paga aqui comissão por esse produto? 273. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho para você ver. Calculador, 273 vezes 10 vendas no dia que seja. Olha só quanto dá aqui. R$2.700. Isso eu estou colocando por baixo. Quando um produtor faz um movimento como esse, ele consegue vender em muitas e muitas vendas. 100, 200, 300, 400 vendas. E você, como afiliado, pode estar aproveitando a parcela dessas vendas. Porque as pessoas vão estar desesperadas pesquisando sobre esse produto. Para pensar um pouco. Quando a Apple lança um iPhone novo, como as pessoas ficam normalmente? As pessoas ficam desesperadas querendo comprar o produto. E vem aqui no Google e pesquisa o tempo inteiro. Vai na loja, faz fila para querer comprar aquele produto. É a mesma coisa que acontece aqui com esse tipo de produto. Uma produtora como essa aqui. Essa produtora, por exemplo. Que tem milhares de seguidores. 200 mil seguidores. E que ela já colocou um grupo ali com mais de 10 mil pessoas. Com certeza está 14 grupos aqui. Tem mais de 14 mil pessoas. Que está aqui nesse grupo. Que vai acompanhar esse movimento gratuito dela. E que vai vir aqui no nosso amigo Google pesquisar o produto dela para comprar. E quem poderia estar aqui? Você como afiliado para aproveitar esse movimento. Que inclusive agora a gente está no movimento muito bom. Que é o movimento de Black Friday. E se você observar aqui dentro do Marketplace. Aqui dentro. Existem vários produtos que estão exatamente com esse movimento. Esse produto aqui recentemente também fez movimento como esse. Vários produtos desses aqui. Faz esse tipo de movimento. E você poderia ser a pessoa que estaria aqui. Posicionada no Google para vender esse produto. Mas Bruno, como eu faço esse processo aqui para vender esse produto? Como eu crio esse tipo de anúncio? É bem tranquilo você fazer isso aqui. É bem simples. Eu vou deixar um vídeo aqui abaixo. Como você cria um anúncio como esse aqui. Bem passo a passo para você criar. E aproveitar essa onda que está acontecendo agora. Dentro da Q5. Ah, eu quero te fazer um convite. Você que chegou até aqui nesse vídeo. Agora, nesse dia 13. Às 7 horas da noite. Eu vou fazer um aulão. Um aulão gratuito. Onde eu vou mostrar as múltiplas fontes de renda que eu utilizo aqui no mercado digital. Tanto renda em real. Renda em dólar. Renda inteligente. Renda passiva. Eu vou te mostrar como você criar um ecossistema que roda de forma automatizada. Para viver 100% desse mercado aqui. E não se preocupe. Esse aulão vai ser totalmente gratuito. Eu não vou te cobrar nada para você estar participando. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Para você estar participando desse aulão. E espero que esse conteúdo aqui. Esse conteúdo que eu te passei. Que é uma verdadeira mina de ouro. Espero que você tenha aproveitado. Abre a sua visão. Aproveita esse movimento. E coloque em prática isso aqui. Que eu tenho certeza que você vai mandar um print lá no meu Instagram. Vou deixar aqui abaixo. O meu Instagram. Vai mandar um print lá. Bruno, fiz mil reais. Dois mil. Graças àquela forma que tu me passou nesse vídeo. Então, espero que você realmente aproveite esse conteúdo. Se você curtiu, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like também para fortalecer. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar lá no Instagram também. Que eu estou sempre por lá abrindo box. Fazendo live. Te ajudando da melhor forma possível para você viver exclusivamente desse mercado digital. E se você não se inscreveu no aulão. O link vai estar aqui no primeiro comentário. Se inscreve que vai te ajudar muito. E vai te abrir a mente para você realmente construir um negócio lucrativo aqui no digital. Forte abraço para você. E até o próximo vídeo.